Começa o programa de hoje falando sobre educação. É que o ministro da Educação, Camilo Santana, lançou na manhã de hoje o programa do governo federal para incentivar a permanência dos estudantes na escola. A ideia é um pagamento de uma bolsa de estudos, mas há critérios a serem seguidos pelos participantes. Vamos ver agora todos os detalhes na reportagem da Sheldamagalhães. A poupança do ensino médio. Em solo piauiense, o ministro da Educação, Camilo Santana, lançou o programa Pé de Meia, em uma solenidade que reuniu centenas de estudantes e professores do Estado. No último censo, algo em torno de 480 mil jovens do ensino médio brasileiro deixaram a escola. Se você imaginar que nós temos algo em torno de 6 milhões e 700 mil do último censo da escola pública do ensino médio, quase meio milhão estão deixando a escola por ano no Brasil. Então, algo que tem efeitos enormes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico do país. E nós sabemos que muitos dos motivos, são vários os motivos, quando a gente tem uma escola, como o Piauí tem investido, tempo integral, técnico profissionalizante, é uma escola que tem evasão baixa, abandono baixo, reprovação baixa. Esse é o modelo de escola que nós queremos para o Brasil, que nós estamos construindo juntamente com os estados e municípios. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil da própria necessidade financeira de muitos jovens. É a idade que chega no período laboral dos jovens que começam a querer trabalhar, a querer ganhar seu dinheirinho e, às vezes, ajudar os seus familiares. Portanto, muitos deixam a escola por esse motivo. O programa do governo federal vai beneficiar cerca de 70 mil estudantes que cursam o ensino médio em escolas públicas do Piauí, como forma de incentivar a conclusão do ensino básico através do pagamento mensal do valor de 200 reais. Um programa fantástico, ousado e com grande orçamento. São mais de 7 bilhões de reais por ano para exatamente garantir, um incentivo para garantir a permanência do aluno no ensino médio, fazendo o Enem, buscando a aprovação a cada série e tendo condições de iniciar a sua vida profissional com o pé de meia. Por isso que a gente está aqui muito feliz dessa iniciativa do presidente Lula. Os estudantes podem receber até 9 mil reais ao final do ensino médio, numa estratégia que busca beneficiar cerca de 60% dos alunos de baixa renda. Estudantes que passarem de ano receberão mil reais de incentivo. Os pagamentos devem começar a ser feitos no dia 26 de março. Cada jovem vai receber 200 reais, recebe 200 reais na matrícula e mais 200 reais durante 9 meses, completando 2 mil reais no ano, 10 meses de período de escolar durante o ano. Chegou no final do ano, a rede informa que o aluno Paulo passou de ano. Então nós depositamos mil reais na conta dele, numa poupança. Esse dinheiro, os 200 reais ele pode sacar ou não se quiser. Os mil reais não ficam depositados na conta dele, ele só vai poder sacar o final da conclusão do ensino médio. Isso vai se repetir no primeiro ano, se repetir no segundo ano, se repetir no terceiro ano com um plus, com um plus aí, que é os 200 reais para quem o incentiva, para que ele faça o exame do Enem. Então no total ele vai poder receber 9 mil e 200 reais. Lucas e Sérgio têm 15 anos e cursam o ensino médio na Escola Estadual São Paulo, no bairro Parque Piauí. Os dois já têm planos para o que vão fazer com o dinheiro. É para mim comprar meus materiais do segundo ano, ajudar minha mãe na alimentação e ajudar em casa também. Pretendo para poder investir no meu futuro, para poder ajudar em casa, nas dívidas financeiras e com o tempo conseguindo as minhas coisinhas.